Oi pessoal aqui do canal, o Cervejex já inventou mais uma de suas maluquices. Ele agora resolveu decidir qual cerveja vai beber através do cara ou coroa. Oi, eu sou a Bela, a nova narradora aqui do canal Cervejex, e minha missão é trazer toda a emoção das cenas gravadas por esse meu patrão, que vive gravando nos corredores de supermercados e eventos pela cidade. Os seguranças já até seguiram ele várias vezes, mas ele não desiste. Está sempre gravando no seu parquinho de diversões. Agora ele passou dos limites. Ele cismou que vai escolher a cerveja que vai beber no cara ou coroa. Ah, e antes que você se confunda, a cara é onde fica o valor da moeda e a coroa é onde fica a face ou brasão, essa convenção vem de longa data desde os tempos do Império Romano. Vamos voltar muito no tempo porque essa disputa teria surgido na Roma Antiga e era conhecido como navio ou cara, na via Altcaput, em referência às moedas mais antigas do período. De um lado, elas traziam a imagem do deus Jano, que tinha duas faces, uma delas olhava para frente e a outra para trás. Do outro lado, havia desenhos de embarcações, já que Jano também teria sido o inventor dos navios. Daí surgiu o nome navio ou cara. Como esse canal também tem cultura, vamos relembrar a origem da expressão cara ou coroa. Essa expressão nasceu com as primeiras moedas cunhadas em nosso país. Segundo o Banco Central, as primeiras moedas portuguesas que ficaram conhecidas como série dos escudos. De um lado, mostravam o rosto de um soberano, a cara. E na outra, as armas da coroa. Nossa, depois de tanto falarmos nessa história, havia até me esquecido do Cervejex e da escolha da sua cerveja pelo cara e coroa. Ha, ha, ha. Então, vamos voltar para o foco. A regra desse cara, ou coroa, será sempre a mesma. A cara que é onde fica o valor, será sempre a cerveja mais cara. Nesse caso, a Ribeirão Lager. Já a coroa que é onde fica a face, será sempre a cerveja mais barata. Nesse episódio, será a Antártica Pilsen. E como todo bom sorteio, sempre tem que ter uma paradinha, né? É para aumentar o suspense. Então, o Cervejex foi até a gôndola e retirou cada cerveja do seu lugar para expor para você as duas opções desse episódio. Ele tem se esforçado tanto para gerar uns vídeos diferentes? Ajuda ele, gente! E compartilha no grupo da família ou dos amigos, para quem sabe ele bater os 9 mil inscritos ainda esse ano. Assim, quem sabe ele fica famoso e faz um implante capilar, hehehe. Brincadeirinha, viu? Então, se preparem que nós agora vamos para o lançamento da moeda. E para a sorte do Cervejex, saiu a cara. E esse primeiro episódio, ele vai provar a cerveja Ribeirão Lager. Nossa, se deu bem nessa em Cervejex. Agora vamos para a parte que ele mais gosta, que é a degustação da cerveja escolhida pela sorte. Opa, muito obrigado aí a Bela, né? Nossa nova narradora aqui do canal. Você já sabe que o antigo deu maior, mas isso aí já é passado, né? Agora nós estamos com a Bela, nossa narradora. E dando continuidade aí, então, pessoal, nós estamos aqui com as duas cervejas do cara, o coroa, tá? Que é a Colorado Ribeirão Lager, né? Que era a cara. E a Antarctica Pilsen, que era a coroa. Então, você já sabe que o resultado deu cara, pessoal. Então, nós vamos provar a Ribeirão Lager, tá, pessoal? A Ribeirão Lager, que é uma cerveja aqui, ó. Ela é puro malte, tá, pessoal? Ela é uma American Lager, com adição de raspas de casca de laranja, tá, pessoal? Que dá um toque pra ela especial, um cítrico aí, diferenciado na sua receita. Essa cerveja que é produzida pela cerveja aí, é o Colorado, que faz parte do grupo Ambev, tá? E antes que os mais pessimistas falem que a Ambev vai estragar todas as cervejas do seu grupo, pessoal, ela é feita na sua própria locação, tá? Na sua fábrica, tá? E ela continua sendo feita lá, sem interferência, pessoal. Ela continua sendo feita da mesma forma de antigamente, tá? Então, a Ribeirão Lager é a mesma cerveja de sempre. Ela tem que estar bem geladinha, pessoal, assim que nela está aqui na minha mão, tá? Ela estava aqui no nosso estojo, tá? Que a gente protege, tá? Eu tirei ela só para fazer esse take, tá? Ela tem 4,5% de álcool, seu IBU é 20, e tem um corpo levíssimo, tá? Essas informações estão aqui na lateral, tá? É uma cerveja bem interessante, muito bonita, né? O desenho dela é incrível, e lógico, nós vamos prová-la. Já que ela saiu no Paroímpa, pessoal, e isso é o mais importante. Que seja sempre assim o Paroímpa, né? Que a gente acerte sempre na melhor cerveja. Nada contra a Antártica Pilsen, tá? É a nossa cerveja de fim de mês, vocês sabem, né? Que a gente brinca aqui no canal, que quando chega o fim de mês, nós vamos tomar essa daqui sem problema nenhum, tá? Mas como a gente ainda está aí numa etapa aí do mês, que dá para provar uma cerveja especial, nós vamos provar essa belezinha aqui, ó. A Ribeirão Lagra, pessoal, olha só que creme bonito, tá? E para você ter essa espuma bem densa, você vai usar um copo estreito, como esse aqui, né? Que na verdade é uma tacinha, né? Que eu ganhei de um amigo. Mas você pode adquirir algumas taças ou copos com links na descrição aqui que o Cervejex indica para vocês, tá, pessoal? você só não bebe a sua cerveja apreciando ela assim, dessa forma, se você não quiser, tá? Vai beber no seu copinho comum aí, porque você não quer investir um pouquinho só, pessoal, numa taça, num copo especial para você provar a sua cerveja aqui, ó. Que nem a gente faz. O aroma é gostoso, pessoal. É aquele malte com toque cítrico de laranja. Bem leve e discreto, tá, pessoal? Tem um cheirinho aqui, ó. Uma espécie de massa de pão aqui ou biscoito, tá? Mas bem discreto, tá? Então tá aqui, ó. Muito bonita. Vamos provar? Vamos! Maravilhosa, pessoal. Uma cerveja incrível, tá? Um custo-benefício aí que é acessível para você. Lógico que você não vai comprar e tomar 4, 5 dúzias dessa cerveja. Ela não foi feita para isso, tá? É para você tomar algumas unidades saboreando, pessoal. Na verdade, para você beber uma cerveja ou qualquer bebida alcoólica, você não precisa de muita quantidade. Você precisa de qualidade, tá, pessoal? E apreciar o momento, tá? Então já sabe, se for beber, não sai dirigindo, tá? Evita beber e dirigir porque pode dar muitos problemas e além do que, pessoal, o álcool faz mal para a saúde. Então, você deve beber moderadamente, em ocasiões especiais. Não vai fazer uso contínuo nem exagerado porque isso pode acarretar em algum problema físico para o seu corpo, tá bom? Ah, pessoal, e antes que eu me esqueça, o nosso canal faz parte da Liga, pessoal. Liga dos YouTubers Renegados que é o fortalecimento de alguns canais, tá? Como o canal CvJax, tá? O Tias por Nápis, o Papo de Vireja e os Caçadores de Cerveja. E esses canais juntos formam a Liga dos YouTubers Renegados, pessoal. É um reforço aí que muito, tá? A gente se ajuda, a gente se fortalece, tá? A gente participa de eventos juntos e isso faz a divulgação dos canais aumentarem, tá? Então não se esqueça de se inscrever nesses canais, tá? Dar uma força para eles porque juntos, pessoal, nós crescemos ainda mais, tá? Espero que você tenha gostado dessa brincadeira do caro coroa. Que você tenha gostado dos vídeos aqui no canal e se você tem gostado, por favor, pessoal, se inscreve aqui no canal, compartilha, indique esse vídeo para algum amigo. E é isso, pessoal. Continue saboreando a sua cerveja da melhor forma que você puder. E eu te espero em nosso próximo vídeo que vai estar indicado aqui ao lado. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!